O que a cantora Anitta e o apresentador Sérgio Rodrigues têm em comum? Os dois fazem parte dos milhares de clientes que optaram pela Italínia Móveis Planejados. Com mais de 1.200 lojas em diversos países, ela é considerada a maior empresa do ramo na América Latina. Em Santos Dumont, o evento reuniu arquitetos e engenheiros da cidade para uma apresentação da loja. É um evento inédito aqui em Santos Dumont, onde nós estamos reunindo os arquitetos locais e os engenheiros em nossa loja para o pessoal conhecer não só a loja, mas a marca Italínia e o grupo Volpe. A Italínia faz quase 10 anos já de mercado, então a palavra que fala bem é a palavra confiança. Os profissionais puderam ver de perto todas as características e qualidades que fazem da Italínia referência no setor há quase 10 anos no município. A Italínia é baseada, é a maior fábrica da América Latina, é baseada nas tendências internacionais, das grandes feiras de Milão. Ela teve um lançamento de cores, revestimentos e modelos diferenciados. Então ela teve um lançamento muito grande de puxadores, de cores, formatos, de forma diferente, tem arredondado, mais retilíneo e principalmente as cores. Então veio com uma tendência muito alta de cores mais lisas, mais cleans, que dá todo o charme para o projeto dos profissionais. Eu acho importante a gente ter esse contato com a loja justamente para indicar para o cliente o melhor material. A gente já tem uma experiência já há alguns anos com a Italínia, a gente vê a qualidade dos produtos, a gente vê também o pós-obra, o pós-projeto. O cliente usa os produtos da Italínia, os móveis com o tempo, os móveis planejados não se alteram com o tempo. Então a gente tem essa confiança na empresa e é claro, a gente acaba indicando. A noite também serviu de apresentação da nova gerente. Carla Costa tem mais de 10 anos de experiência no mercado regional e agora integra o time da Italínia. Eu gosto disso, eu gosto de pessoas e eu até estava sentindo falta disso porque eu acho que depois da pandemia a gente acabou distanciando um pouco, colocou muito para tudo digital e eu estava sentindo muita falta desse calor humano de a gente estar junto, convivendo, conversando e de cliente. E hoje tendo essa oportunidade que a gente vai à casa do cliente, a gente faz essas visitas técnicas que a gente chama, atender o cliente da melhor forma possível. E toda essa experiência que eu tenho de mercado nesse tempo todo, eu acho que agrega muito para hoje estar aqui na Italínia. Com sede em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a empresa segue em expansão e atende com excelência toda a área da zona da Mata Mineira. Estamos também num processo de expansão do nosso Parque Fabril, né? Estamos saindo de 54 mil metros quadrados, expandindo a nossa estrutura para 160 mil metros quadrados. Então isso reforça o foco e o objetivo e o planejamento de longo prazo da nossa marca, onde a gente quer crescer a nossa marca e expandir e realizar mais sonhos para os nossos consumidores e os nossos parceiros lojistas continuar com muita prosperidade. O que prova é isso, é até o convite que a fábrica fez por duas vezes para que o Henrique fosse servir como referência para a construção do modelo de negócio em outras regiões. Então isso aí mostra um pouco de como que se tornou uma parceria consolidada e de muito sucesso. Os profissionais puderam ver de perto todas as características e qualidades que fazem da Italínia referência no setor há quase 10 anos no município. O processo, normalmente o cliente nos procura aqui na loja, né? E a gente tem projetistas que são os profissionais responsáveis pela elaboração do projeto dos móveis planejados para o cliente. Então o primeiro passo é a gente ir até a casa do cliente, entender o que ele quer, como quer, cores, acabamentos. E o projetista, através da experiência, hoje os dois que estão aqui na loja são arquitetos também formados, eles desenvolvem o projeto para o cliente, não só a parte de móvel planejado, de imobiliário, mas também dá uma auxiliada em todos os outros acabamentos e desenvolve o projeto para o cliente. A gente tem uma sistemática aqui que quando a gente recebe notas mais altas, a gente dá bonificação para os montadores. Então isso faz com que cada vez mais eles queiram aprimorar para dar um melhor atendimento. e isso com certeza aumenta a satisfação do consumo de vida. E aí